E hoje às 10 horas da noite a TV Pampa realiza o debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos acompanhar agora os bastidores para saber como está o clima no estúdio do debate com a repórter Bruna Magalhães. Boa noite Bruna e aí tudo preparado para daqui a pouquinho? Oi Vera, boa noite a todos. Eu estou aqui no cenário do debate onde logo mais estarão os candidatos e eu garanto que já está quase tudo pronto. O debate Pampa Eleições 2022 será mediado pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Estarão presentes os seis dos candidatos ao governo do estado. O debate terá cinco rodadas de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, permitindo que todos os candidatos façam e respondam perguntas para todos. As cinco rodadas terão tema livre. Então, não perca, o debate Pampa acontece às 22 horas. Te espero lá. Volto contigo Vera, boa noite. Boa noite Bruna, muito obrigada pelas informações imperdíveis. É um momento de discussões do destino do nosso estado. O debate Pampa Eleições 2022 também será transmitido ao vivo pela Rádio Liberdade, pelo canal da TV Pampa no YouTube, pelo Facebook, Twitter e no site tvpampa.com.br.